E a Feira do Empreendedor do Sebrae Goiás já começou com tudo, com mais de 16 mil inscrições para as atividades que acontecem até o próximo domingo. Os jovens que querem entrar no mundo dos negócios tem local específico para aprender a empreender. Buscando conhecimento para abrir o próprio negócio, Danilo Lacerda visitava os estandes da Feira do Empreendedor do Sebrae. Ele quer montar uma empresa de vendas pela internet. Pode me ajudar na questão de como abrir, porque eu tenho interesse, mas ainda não sei o passo a passo, então eu acho que aqui na Feira eu vou ter um conhecimento maior e as pessoas vão poder me falar o caminho certo, como que vai ser para abrir essa empresa, que eu sei que não é um caminho muito fácil de ser trilhado. A fotógrafa Viviane Veloso também viu na Feira uma oportunidade de ter seu próprio estúdio. Eu estou buscando me informar sobre a abertura de créditos para montar o meu estúdio, que eu pretendo montar até o ano que vem. A feira oferece também oportunidades de capacitação aos empresários, microempresa e novos empreendedores. São mais de 200 opções de capacitação, cursos, palestras e oficinas dos mais variados temas. Entre elas, algumas são realizadas por essa empresa, que procura educar os jovens empresários para ter sucesso no mundo dos negócios. É uma visão de futuro, o objetivo da Juniative é de incentivar o empreendedorismo de vida a esses jovens. Então essa nossa intenção aqui é justamente poder trazer para cá o que a gente faz nas escolas. A feira vai até domingo no centro de convenções. A entrada é gratuita e o público pode visitar 62 expositores e receber mais de 4 mil orientações técnicas.